A arte contemplada por turistas de todo o mundo. É o primeiro carro de corrida de baixo custo português. O projeto chama-se Barqueta 00 e está já em fase de testes. O grande objetivo da equipa do Instituto Superior de Engenharia do Porto é criar em Portugal um novo troféu de baixo custo já a partir do próximo ano. A Barqueta 00 é assim que lhe chamam para já. O primeiro carro de corrida português de baixo custo já circula no autódromo de Braga e enche os olhos da equipa que o criou. Um carro com um motor e um Fiat Uno devidamente adaptado. O projeto vai disponibilizar um kit que tem um chassi, suspensões, carroçaria e entre outros componentes e portanto a esse kit pode-se juntar as ditas mecânicas correntes. Embora a mecânica seja de um carro de estrada, em termos de custos é mais barato, tem uma performance muito boa e os tempos por volta demonstram isso e é um carro muito, muito giro de guiar. O projeto do Instituto Superior de Engenharia do Porto prevê comercializar a Barqueta 00 já no próximo ano por um valor que deve rondar os 15 mil euros, mas prevê principalmente criar em Portugal uma nova competição automóvel para os mais novos. Mais direcionada para miúdos que venham dos kartings, que nós temos muitos talentos cá em Portugal e que não têm nenhuma categoria para evoluir para os carros. A partir dos 16 anos eles já podem correr nestes carros e eu acho que tem tudo para se ingrar. Se possível já a partir do próximo ano. Já apresentaram o projeto à federação? Sim, já apresentamos o projeto à federação. O Barqueta 00 começou a ser desenvolvido há 4 anos. Agora faz os primeiros testes. No autódromo de Braga atingiu os 160 km hora, mas numa pista como a de Lisboa a velocidade pode ser superior.